Siga sempre o coração Deixa a luz entrar E não diga não Jogue fora A solidão Deixa a luz brilhar E não diga não Vem aqui Me dê a mão Se quiser sonhar Ouça essa canção Se quiser sentir o amor Para ser feliz E espantar a dor Cante essa canção Só pra alegrar O coração que não se alegrou Cante essa canção Só pra chegar Se emocionar De tanto amor Se emocionar De tanto amor Cante essa canção Só pra alegrar O coração que não se alegrou Cante essa canção Cante essa canção Só pra chegar Se emocionar De tanto amor Se emocionar De tanto amor De tanto amor De tanto amor Cante essa canção Cante essa canção Cante essa canção Ouça essa canção Cante essa canção Se emocionar Isso pode se necessitar Eu estou vedo